Apazentado, oh Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. Com seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Passo a passo, o corpo é próximo. Sigo de perto, meu grande mestre. Nada jamais me faltará. Com seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Sigo de perto, meu grande mestre. Sigo de perto, meu grande mestre. Nada jamais me faltará. Do seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Do seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Do seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Do seu aflito, santo e celeste, todo o fiel protegido está.